Em teu olhar vi meu destino, hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis me ajudou a superar Meu anjo protetor, obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco, te dou o teu valor E sou recompensado, a Deus agradeço Hoje é como eu queria, tenho você pra me abraçar em uma noite fria Minha estrutura, meu dia é você e só você A cada dia mais e mais não posso te perder Muitos problemas superados, outros irão pela frente Pois terei minha recompensa, mas às vezes nem sempre será tão fácil Mas prometo, estarei sempre aqui Enfrentarei, sei que você faria o mesmo por mim Meus pensamentos mudaram quando aprendi a amar Não é segredo, se percebe vendo bem meu olhar Jamais farei algo que possa nos deixar separados Algum sentou em vão, o amor falou mais alto Já provei que te amo e não me canso em dizer A vida não é tão boa assim, ela não tem você Vou lutar, vou lutar, jamais vou desistir Te dou o céu, te dou o mundo todo pra te ver feliz O que faço por você? Eu sou correspondido Em dobro ou três vezes mais te faço um pedido Continue sempre assim, dando orgulho pra mim A nossa história de amor vai ter final feliz Foi bom ficar ao seu lado, esse é o fim do nosso namoro Adeus, aliança de prato, bem-vinda aliança de ouro O que passou, passou, passado é pra esquecer eternamente Érica, eu amo você em teu olhar E meu destino hoje é como eu quis Você me fez amar, me ensinou a ser feliz Nas horas mais difíceis Me ajudou a superar meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor Estou recompensado Adeus, agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar Em uma noite fria Adeus, agradeço Amor, vou te dizer Eternamente Érica, eu amo você Obrigado por estar aqui Obrigado.